Se vocês casariam na praia ou tem preferência em casar em outro lugar? Tipo sim, fazer uma cerimônia... Se você fosse pra casar, uma cerimônia, eu queria fazer em algo diferente, assim, na praia, em algum lugar diferente... Será vai pra legal. O Cristo Redentor, igual a Alok. Nossa senhora! Já pegou todas as ideias de casamento. Já vi muito aquelas ideias de pedidos de casamento, lembra que você me mostrou? Que ia ser um assalto. Nossa! 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 Muito! Ai, eu ia matar ele! Nossa! Explica-me o que você me dá pra explicar. Nossa, eu ia socar o Cristo, ele vi as coisas. Não, acho que já viro que chega um cara pra ser... Como se fosse um sequestro, um assalto num carro e tal. E aí, do nada, abre o porta-malo pra colocar ele no porta-malo e ela, sobe os balões e é um pedido de casamento. Aí ela pra assistir isso, eu falei, nossa, que legal. Eu falei, você tá doida? O meu coração diz, nossa! Eu ia falar não. Eu também ia falar não, acho. Eu ia dar tanto soco nele, ia falar assim. Você quer me matar do coração? Mas, André, você perde uma... A esposa... O cara vai fazer isso perto da esposa, ela infarta, cai no chão. É, eu acho que se fosse que me pediu, eu ia fazer um pedido de... Eu queria fazer, tipo assim, saltando de paraquedas, por exemplo. Já contou. É legal. Isso é massa. Você já viu isso também? Eu quero fazer algo que você nunca viu. Eu não vi, não. Você não viu? Igual a essa só, você achou que eu já tinha visto, eu não vi. Esse daí também não vi. Ou você pode ir também num podcast. Olha... Você não tá por essa, né? Na verdade, esse programa era só pra gente pedir em casamento. Você já pensou? É verdade. Por um momento ela acreditou. Ela ficou decepcionada, porque ela falou, uai, e aí? Agora vai pedir. Eu acho que ela... Eu não apresentou o seu podcast, porque ela falou assim, ai, paraquedas e tal, agora você vai me pedir aqui num podcast. Ela pensou assim, tá gastando aqui essa ficha? Não. Não, eu tava assim, tentando lembrar que era podcast. Eu tô tentando lembrar que era podcast, eu perguntei. Tá vendo? Eu te amo. Vou finalizar o Paulo Henrique, ele falou assim, ó. Pode que é isso? Que podcast? Paulo Henrique falou assim, pode ser que com um filho vocês vão... Pode ser que com um filho vão morar só vocês. Dois abraços. Por exemplo, se vocês tiverem um filho, vocês vão querer morar sozinhos. Olha, posso já dar uma dica? Eu deixaria o Watson lá pra ele poder ajudar a cuidar do bebê, né? Babá. É uma boa. É uma boa. Gostei dessa ideia. Quando a gente tiver essa coisa, o Watson fica de babá ali. E ele vai ser o tio babão mesmo. Exato. Gostei dessa ideia. Então a resposta é continuar morando junto. Eu não me vejo assim, tipo, morando sem meu irmão, mesmo morando com o Andrei.